Bom salve Maria, bom dia a todos, como todo o povo católico da terra de Santa Cruz, aqui quem vos fala é o doutor Igor e Maria, e esse aqui é um áudio bem rápido, a respeito da tese de Cassitiaco, que, doutor, o que o senhor acha disso? Então, eu acho o seguinte, eu estudei a tese, a primeira coisa que a pessoa que adere a tese, ela vem e fala, você não entendeu a tese, ou a tese é muito complexa para você, é israelis mortal, e por assim vai, eu realmente, eu estudei a tese, não estou falando aqui como alguém que não estudou, tanto a parte filosófica quanto a parte doutrinal dela, teológica, e da parte filosófica ela é uma absurda, e da parte teológica ela inventa, então é uma invenção, isso que eles falam de, eles nunca vão falar para você que foi uma invenção, a tese é uma invenção do Monsenhor Guerra, uma invenção de uma teoria do Maia, porque ele fala que existe a possibilidade de se ter poder de jurisdição, ou seja, que o jurisdição é aquilo que tem, que você pode ter poder para fazer as coisas na igreja, para fazer qualquer coisa na igreja, você tem que ter jurisdição, para você poder eleger, para você mudar as leis, para você fazer qualquer coisa, você tem que ter jurisdição, o Papa tem jurisdição, suprema, a suprema jurisdição, então o que que eles falam? Quando você, o Monsenhor Guerra inventou que um herege, um Papa herético, ele tem ainda um poder de designar, que esse poder de designar vem da jurisdição, eles falam que ele não tem jurisdição nenhuma, mas esse poder de designar, ou seja, de fazer cardeais, esse poder dos cardeais de eleger também, os cardeais hereges, esse poder de fazer essas coisas, designar as coisas, ainda está mantido, então eles inventam essa parte, essa parte é invenção mesmo, eles nunca vão falar para você que isso é invenção, eles vão dar uma aula de tese, mas essa parte é invenção, foi inventado, para se ter poder de designar alguém, tem que ter jurisdição, não existe o contrário, não existe o poder de designar sem jurisdição, e essa é uma das coisas, afinal das contas, também, a tese, é bem rápido assim, é o famoso tirar da reta, quero tirar o meu da reta, literalmente é isso, no português lugar, porque você vai ficar lá também rezando, e você vai esperar a solução partir dos modernistas, dos hereges modernistas, a solução da igreja, você também vai acabar rezando pela conversão dos hereges, que é a conversão do Papa, vamos rezar para o Bergoglio, para ele se converter e virar católico, e aí tudo vai ser restaurado, pronto, é isso que você vai acabar fazendo, a mesma modos práticos de viver de um RR, de uma pessoa da fraternidade, que vai esperar desses falsos papas aí, desses impostores, desses maiores hereges do catolicismo, esperar deles a solução, enquanto eles ficam ali rezando deles, tranquilo, né, estado laico, tudo bem, tranquilo, e é isso, eles acusam as pessoas que são sedivacantes absolutas, ou seja, que tomam a posição correta, católica, que tem base na doutrina, que não tem nada inventado, né, a gente pega os documentos, eles acusam a gente de, ah, acabou o poder dos sucessores, mas a gente não fala, a gente não acabou com os poderes dos sucessores, aí eles falam, ah, mas qual que é a solução do absoluto para essa, porque tem que haver um Papa, tem que ter a possibilidade de ter-se um Papa, senão acabou a igreja, e o absoluto tem uma solução, uma solução ordinária, a gente não menospreza a extraordinária, a gente não menospreza, eles menosprezam qualquer solução extraordinária, a gente não, a solução extraordinária seria Jesus Cristo vir e fazer um milagre e tal, essas soluções eles menosprezam, a gente não, a gente pode ter essa solução, mas a ordinária a gente tem também, a ordinária seria o que? Um concílio geral, como todos os problemas da igreja foram solucionados, por concílios, concílios gerais, ah, mas não tem um Papa para presidir o concílio, tem como ter um concílio imperfeito, aí seria concílio imperfeito, concílio imperfeito, porque não se tem Papa, os bispos, que são as maiores autoridades no dia de hoje, iriam entrar e fazer um concílio geral, ah, mas aí você conclavista, que não sei o que, você vai acabar indo para o Palmar de Troia, eles têm essa, eles têm essa, essa falsa premissa, né, de que a gente está fazendo conclavismo e vamos acabar como um Palmar de Troia, mas o Palmar de Troia não foi um concílio geral, não se teve nenhum concílio geral até hoje, o que é um concílio geral? Católico, é um bispos, bispos, né, bispos católicos, eles todos são convidados no mundo inteiro para presidir um lugar e abrir um concílio geral, bispos válidos, isso aí foi feito no Palmar de Troia? Não, no Palmar de Troia o que ele fez? A pessoa lá se autoproclamou Papa, isso daí, isso aí não existe, isso aí não é um concílio, chamar isso de concílio é uma blasfêmia, é um falso testemunho contra o concílio católico, e é o que parte a solução, a solução do catolicismo vem pelo concílio, como que seria isso? Os bispos todos têm que ser convidados, São Roberto Velarmino fala que para o concílio ter peso, tem que ter 200 bispos válidos do mundo inteiro, convidados, imagina isso, a gente não tem hoje nem catedral para os nossos bispos, nem tanta, é mínima porcentagem de pessoas, e os católicos estão aí como que hipnotizados nessa igreja modernista, achando que isso é, o certo seria, claro, todo mundo virando certo de vacantista, todo mundo aderindo à posição correta, os bispos iriam aumentar, os padres também, e as pessoas iam virar mais católicas, e aí a solução iria vir, porque aí o que acontece? Para convocar um concílio tem que ter dinheiro, passagem para os bispos virem, tem que manter esses bispos lá, tem que proteger esses bispos, a gente tem um poder secular hoje em dia, hoje para fazer isso? Não tem, então paciência, paciência, é isso que você tem que ter, ah, mas eu não sei, pessoal, você vai ficar desesperado, mas é assim que está, a igreja está eclipsada, a gente está na fase de tentar reorganizar, e talvez também tenha outra possibilidade que seja o fim dos tempos, nunca a gente pode duvidar disso, talvez seja o fim dos tempos, não sei se vai vir outra grande apostasia igual essa aí, eu não sei, mas então, são essas as soluções extraordinárias do sede-vacantismo absoluto, o concílio geral, não é conclavismo, a gente não tem mais cardeais, não é conclave, conclave é outra coisa, concílio geral você tem lá no São Roberto Belarmino, tudo isso que eu estou falando é o que eu estudei, tá, que eu estudei por conta própria, fui lá e peguei, só naquele livro do São Roberto Belarmino tem lá todas essas possibilidades que eu estou falando, de um concílio geral não perfeito, se os cardeais tiverem pedidos, mortos, alguma coisa acontecer, aí a decisão de eleger um papa vai para os bispos em geral, num concílio geral, não é conclave, um concílio geral, entendeu? Porque o que você pega o direito canônico, tem tudo ali, precisa de jurisdição, a maioria das coisas lá tem que ter jurisdição, qual que é jurisdição que nós temos hoje? É uma jurisdição de necessidade, todas as coisas que atrapalham a atividade da igreja, qualquer lei que atrapalhe a atividade da igreja, né, ou a sua perpetuidade, ela é abolida, no estado de necessidade, então a gente está num estado extraordinário, você não pode alegar, ah, não tem jurisdição, não, depende, você tem que ir lá ver, ah, nessa lei eu posso, pode ser abolida, porque não temos papa, porque estamos num estado extraordinário, e a lei, portanto, está indo contra a igreja, aí você pode abolir a lei de acordo com o estado de necessidade, isso daí, todos eles usam o estado de necessidade, desde a fraternidade, da resistência, da tese de cacetear, com qualquer um, a posição para ter esse modo de resistir, digamos, ao papado, como é o modo do sede de vacantismo que não reconhece de jeito nenhum, aí eles têm que ter jurisdição de necessidade mesmo, é por estado de necessidade, então qualquer lei é abolida, você usar esse argumento, ah, não tem jurisdição, é um argumento mais falácia que tem, é um dos mais falaciosos. Bom, esse é só um breve o que eu acho que é isso, isso aí realmente da tese de castiaco, é você ficar na sua, você não trabalhar de jeito algum para a restauração da igreja, né, você ficar lá, é, qual que é a diferença deles, do modo de operante deles para o pessoal da resistência? Nenhum, zero, vão ficar na deles ali, cortados, rezando, mista tridentina, falando que não é papa e vamos seguir, quando chegar um papa, sei lá, daqui mil anos, dez mil anos, vai vir um modernista, né, começou criado no modernismo, até chegar o papado e lá ele vai ter uma luz e vai, olha que milagre que ia ser, isso aí é um milagre, é um milagre acontecer isso, é mais prático a solução do absoluto, que é o concílio geral, é o mais visível, assim, o mais possível, é mais possível isso do que esse jeito deles, porque o jeito deles exige uma, é uma coisa muito, assim, contraditória, impossível, é impossível, e sem falar dos erros filosóficos e teológicos, né, que é a invenção, a invenção, eles nunca vão falar, quem que inventou que tem poder de jurisdição, poder de designar sem ter jurisdição, eu consegui de um, um deles eu conseguia, não, quem inventou isso foi o Gerard, isso aí é a invenção do Gerard, isso aí é a tese do Gerard, então o Gerard inventou, eu posso inventar qualquer tese aqui para que seja meu modo desoperante também, que eu, eu me basei no, tem a esperança no modernista, o modernista que está lá como papa deles se converter, ou a fraternidade também, o mesmo modo operante, eles estão rezando lá para se converter o papa e ele condenar o concílio, é a mesma coisa, não é assim, essa aí é outra igreja, se vocês não largarem dela, né, não vai, não existe solução nessa igreja, nessa igreja conciliar, é impossível, impossível, gente, a tese de Cassitiaco é horrível, na parte filosófica dela já tem problemas, como que existe matéria sem forma, como que você pode chegar à conclusão de uma matéria sem forma, se a própria São Tomás de Aquino lá nas cinco vias já fala, na terceira via lá, já para chegar a Deus, que não existe matéria, uma matéria que não tem forma é uma matéria infinita, Santo Agostinho fala que uma matéria que não se pode dar a forma, nem deveria se chamar de matéria, e outros documentos, o Seminário de São José já postou um documento contra, aí foi o Dolan lá, eles traduziram, né, o documento do pessoal lá do Monsenhor Dolan contra essa tese, e o pessoal da tese está fazendo isso de dogma, isso é outra coisa também, eles não estão aceitando nenhum a outro argumento, eles estão aderindo com o dogma mesmo, isso infelizmente aconteceu e virou esse racha mesmo aí dessas pessoas, temos que rezar para essas pessoas, né, encontrarem a verdade, pararem com isso, e que a gente não pode perder tempo mais, a solução você viu que é muito difícil, ter um concílio geral, ter bispos válidos, entros, ter um poder, é muito difícil já isso, não estaremos vivos com certeza, talvez, eu acho que não, muito improvável, talvez seja daqui as próximas gerações, que consiga-se fazer isso, porque conciliar vai ficar cada vez mais modernista, cada vez mais mutante, e vai ficar piorando, e as pessoas vão reconhecendo que a tese está vacante e vão se tomando a posição correta, católica, e é isso que vai acontecer. A fraternidade vai ficar, claro, fazendo a sua posição controlada, porque vai manter o status quo, tudo vai ficar no jeito normal, do jeito que está, e pronto. Então é isso, só um breve comentário do que eu acho da tese de Cassitiaco, eu não sigo a tese de Cassitiaco, de jeito algum, eu sou um forte crítico dessa tese, quem que segue, quem adere a ela, e eu também sou fortemente crítico a respeito dessas pessoas que querem fazer isso de dogma, dogma de fé, impressionante. Salve Maria, bom dia a todos, São José, rogai por nós, amém, Pai, Filho e Espírito e Santo, amém. Amém.